Se preparem, garotas, para ficarem com os cabelos belos e descobrirem uma coisa assim, totalmente inédita. Água faz mal? Como assim? Tô passada. Chapim eu sei, agora água? Água de piscina ou de mar faz mal. Tintura também, água oxigenada faz mal. Água do chungueiro, estranho, né? A gente sabe que tem muita coisa que faz mal pro cabelo, como mar, tintura progressiva. Eu acabei de ficar sabendo e vocês também vão ficar sabendo. É que a água do chuveiro, de casa, gente, é muito ruim pro cabelo. Porque tem muito cobre. E cobre não é bom pras cutículas do cabelo. É bom pra pele, é bom pra um monte de outras coisas. Mas pro cabelo não é legal. A Pantene criou uma linha super top, que chama Pantene Revolution. Que tem shampoo e ampolas muito boas, que eu acabei de usar inclusive pra vir pra cá. Tá com o cabelo bem macio, bem leve, bem gostoso. Você também pode comprar agora no amart.com. Pra gente entender melhor como é todo esse tratamento, os produtos. Então conta pra gente, Isabela. A tecnologia que a gente traz com antioxidante agora presente nos shampoos, ela sim pode e deve ser usada todos os dias. Porque o que acontece? Ela combate encapsulando o cobre presente na água. Na verdade você tem que usar todos os dias, porque ela vai prevenindo, ela não vai tirar o cobre do seu cabelo, ela vai prevenir, blindar os seus fios contra aquele cobre que vem da água do chuveiro. E pra potencializar esse efeito, a gente trouxe também um tratamento que chama spray de microblindagem. A ampola, ela é um tratamento de hidratação profunda, né? Então elas são, a gente chama dos três minutos milagrosos, porque como você faz? Usa o seu shampoo, pode ou não usar o condicionador, mas depois, ainda com o cabelo, ainda no banho, tem que colocar o creme da ampola da metade pra baixo do cabelo, como se fosse um condicionador, deixar de ir por três minutinhos e ele vai fazer, assim, uma hidratação profunda, uma restauração, um resgate instantâneo daquele fio. A frequência é uma vez por semana. Chegou a hora de eu me despedir de vocês, que eu tô louca pra ver a Gisele que tá chegando. com aquele cabelo quase nada bonito, né, gente? Quase ninguém quer ter o cabelo dela. Então agora a gente vai ver de perto essa beleza toda da Gisele. Beijo, meninas! Tchau!